Olá pessoal, gente eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma caipirinha de vótica com Yakult eu vou colocar duas colheres de açúcar, dois Yakult, a caipirinha cai bem, o suco de um limão e uma medidinha dessa de vótica vou ficar bêbada logo agora eu vou colocar gelo agora eu vou fechar aqui e vou dar uma chacoalhada prontinho, gente, pegou pressão, não estou conseguindo tirar, vou tirar por aqui vou colocar umas pedrinhas de gelo e é isso, gente, vou experimentar tá maravilhosa, um brinde pra vocês